Alô, esse é um videozinho, tutorial, rápido, para compartilhar uma informação, um conhecimento rápido, interessante, que é sobre como matar, exterminar da sua cozinha essas mosquinhas de fruta. Eu peguei essa informação de um video em inglês, que eu vou mencionar aqui em baixo do video, nas referências. Tudo que você precisa é de um compartimentozinho desse, de preferência transparente, para você ver se está funcionando. Aqui dentro tem vinagre de maçã, eu tenho a impressão que eles usam vinagre de maçã porque é muito parecido com o odor dos restos de alimentos que atraem essas mosquinhas. Um pedaço de plástico, que eu peguei de supermercado mesmo, aquele semi-transparente, e um elásticozinho desse. Basicamente você cobre, não tem nada de especial, você cobre e passa o elástico no entorno e fica assim. Daí é importante você fazer buraquinhos em cima, como você está vendo aqui, de maneira que a mosca entre, atraída pelo odor do vinagre, e fique aqui embaixo. Não sei se dá para ver, deixa eu ver se dá para ver aqui. Bom, está vendo esses pontinhos aí, são as mosquinhas que já foram presas. A gente tinha um número meio alto aqui de mosquinhas na cozinha, não estou vendo mais nenhuma, achei que a sugestão funcionou, é simples. Geralmente você tem essas coisas em casa, dá para fazer sem precisar comprar. Então achei uma boa ideia para compartilhar, tá bom? É isso, tchau.